Fala galera! 2018 começa com ótimas notícias. O Poço 3, na Praia do Gonzaga, vai se transformar na mais nova escola de surf da cidade. A verba é do Governo do Estado, que também vai investir na reforma da Escola dos Andradas na Aparecida. E Santos vai ganhar três novos parklets, aqueles equipamentos de imobiliário urbano que transformam os passeios públicos em espaços de convivência. A Prefeitura aprovou o projeto no Boqueirão e no Gonzaga. Os ambulatórios de especialidades das zonas noroeste e da região central modernizaram o atendimento informatizado. 46 novos computadores melhoraram o acesso ao prontuário eletrônico, agilizando a marcação de consultas e retornos. Até a próxima!